Entrevista com o atacante João Diogo Primeira pergunta João, gostaria que você descrevesse o seu gol Como foi no momento do lance? E esse foi o gol mais bonito da sua carreira? Bom dia Cara, como eu sou um jogador que fico no rebote Quando a bola veio Geralmente quem fica no rebote tem que definir o lance E aí quando a bola veio eu defini Claro que a bola veio A bola veio muito difícil A bola vinha alta pra caramba E eu fui feliz na finalização E pude acertar um belo gol A segunda pergunta Você é bom jogador Mas tem tido poucas oportunidades Você acha que esse gol lhe garante a titularidade Na equipe nas próximas rodadas? Cara, a titularidade ela nunca é garantida Existem jogadores de grande potencial Dentro do elenco Os próprios suplentes Os próprios jogadores que não são relacionados pra mim Na minha visão tem muita qualidade E qualquer um tá pronto pra jogar Entendeu? E quem que o professor optar por colocar Vai responder da melhor forma A próxima pergunta João, com o golaço marcado contra o Mirassol Você chega a sete gols na temporada Sendo dois pelo Botafogo É a sua temporada com mais gols marcados na carreira Superando os seis gols do ano passado Existe alguma busca particular sua Pra chegar a uma meta de gols pelo Botafogo? Com certeza vem sendo uma temporada muito boa pra mim É particular Eu tô muito feliz e... Cara, eu não tenho nenhum número certo, exato De gols Mas quanto mais gols eu puder fazer É claro que isso é melhor pra mim É melhor pro clube E eu espero poder continuar contribuindo da melhor forma Outra pergunta O quanto a proposta de jogo mais ofensiva Pretendida pelo Paulo Baier Pode te ajudar a fazer mais gols? É, ele... É uma proposta... Não creio que mais ofensiva O antigo treinador nosso também Tinha uma proposta ofensiva E o Paulo tá me colocando ali mais perto do gol Entende? E eu ali mais perto do gol Acho que eu sou mais perigoso E tô podendo aproveitar mais as oportunidades Eu fico mais próximo do gol Então eu tô podendo finalizar mais A última pergunta João, o Botafogo já realizou um jogo com um novo treinador O além que sentiu mudança no estilo de jogo? E mais uma E se esse foi o gol mais bonito da sua carreira? Cara, eu acho que o grupo já tava adequado a jogar Com a linha de 4 e com a linha de 3 também Creio que não mudou muita coisa E com certeza sim Eu acho que é o gol mais bonito da minha carreira Apesar de que ano passado eu fiz um gol bem bonito Contra o Paissão Nô também de letra Mas eu acho que pela dificuldade Pelas circunstâncias do jogo Eu acho que esse foi o gol mais especial da minha carreira até agora Eu acho que esse foi o gol mais bonito da minha carreira